E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita para lá do que especial, todo mundo gosta, é todo mundo mesmo. Hoje nós vamos fazer um estrogonofe de frango, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, ativar o sininho de notificação para receber os próximos vídeos, dar um like nos nossos vídeos, compartilhá-los e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Para o preparo do nosso estrogonofe de frango, precisaremos de 1 kg de peito de frango 2 colheres de sopa de ketchup 1 colher de sopa de mostarda 1 cálice de conhaque Sal a gosto Pimenta do reino moída a gosto Cogumelos Porto Belo e Paris picados 2 xícaras de creme de leite fresco 1 alho poró picadinho Tomilho fresco a gosto 2 dentes de alho picadinho 50 ml de azeite extra virgem 1 colher de sopa de molho inglês E 3 tomates pelado processado Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos começar temperando o nosso frango Nós vamos colocar sal Vamos temperar com sal Pimenta do reino E misturar bem Assim que estiver temperado, nós vamos iniciar o processo de fritura desse frango Observe que eu já deixei ele picado em cubos Tá vendo pessoal? Tá picadinho os incubos Tirei todo aquele nervinho Lavei, passei limão Ok? Então ele tá bem higienizado Então agora nós voltamos indo pra panela Vamos lá Então pessoal Então pessoal Iniciando aqui Nós vamos colocar o azeite na nossa panela E já vamos colocar o nosso alho Já pra ir soltando o aroma E já vamos colocar o nosso frango É importante falar a importância de higienização com o frango Procurar trabalhar com o frango sem aliança Lugares limpos Lavar tudo logo depois Porque salmonella É muito perigoso pessoal Então temos que ter muito cuidado Ao manusear frango Ok? Então aqui agora o que nós vamos fazer? Nós vamos Dourar Esse frango no azeite E voltamos com ele já douradinho Vamos lá Então pessoal Observe o nosso frango já está douradinho Então vamos acrescentar agora Nosso alho poró Vamos Misturá-lo Vamos misturá-lo Pra absorver os sabores Já vamos acrescentar Nosso conhaque Aqui nós não vamos plambar Simplesmente pra Liberar sabores E o álcool evaporar Ok? Ok Olha Que maravilha Já vamos acrescentar Já vamos acrescentar A nossa mostarda Ó Vai dar um sabor especial A nossa receita Vamos misturar Vamos misturar Vamos acrescentar Vamos acrescentar O nosso ketchup Que vai dar uma cor Que vai dar uma cor Um sabor Vamos tirar o restinho Que ficou na vasilha Vamos misturá-lo Uma receita fácil Saborosa Já vamos acrescentar O nosso molho Inglês As nossas folhas As nossas folhas De tomilho Fresca Pra dar um sabor Olha pessoal Que maravilha Já vamos acrescentar Já vamos acrescentar Os nossos cogumelos Aqui nós vamos estar Utilizando O Porto Belo O Paris E também vou estar Colocando alguns Inteiros Menores Ok pessoal? Vamos misturar Esses ingredientes Olha que maravilha Agora vamos acrescentar Nosso creme de leite Vamos deixar Aferventando Aqui um pouquinho E vamos controlando Aqui Se for necessário Colocar mais um pouquinho Que é o que eu estou vendo Que nós vamos precisar De colocar Nós vamos colocar Agora Então vamos colocar Mais um pouco De creme de leite Ok? Aqui eu estou Utilizando creme De leite fresco Ok pessoal? Agora vamos deixar Aferventando aqui E voltamos Vamos lá Então pessoal Começou a levantar a fervura E vamos colocar Vamos colocar o nosso molho De tomate Para dar uma consistência No nosso molho Ok? Agora Vamos misturar Levantando a fervura Aqui nós vamos provar O ponto do sal Olha pessoal A cor maravilhosa Que o nosso molho De tomate Também dá Na receita Observem que maravilha Então vamos provar O ponto do sal Vamos pegar uma colherinha Vamos provar o ponto do sal Hummm Maravilhoso Só mais uma pitadinha De sal Vamos misturar Vamos deixar Levantar Fervura Engrossar um pouquinho E está finalizada A nossa receita Mas agora Vamos deixar Aferventando aqui Levantando Fervura Reduzindo um pouco Esse caldo Com ele engrossando E voltamos Vamos lá Então pessoal O nosso estrogonofe Já deu uma reduzida Olha aqui Que maravilha Pessoal Olha que cor Maravilhosa Agora A gente volta Montando O nosso prato E degustando Essa maravilha Vamos lá Então pessoal Nossa receita Pronta Prato preparado Agora Aquela melhor hora A hora de degustarmos A nossa receita Observem Os cogumelos Olha pessoal Que maravilha Que charme Com acompanhamento De um arrozinho branco Uma batata palha Nada melhor Então agora Aquela melhor hora A hora de degustarmos A nossa receita Um franguinho Com cogumelo Ó Que maravilha Agora com o arrozinho Ó Que maravilha E bom apetite Então pessoal O que acharam Da nossa receita Esse estrogonofe De frango Com cogumelos Ficou uma maravilha Ficou suculento Ficou maravilhoso Fica mais essa dica Do cozinhando com morete Mas antes de terminarmos Você que não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho De notificação Deixe uma mensagem Maravilhosa Para a gente Compartilhe os nossos vídeos Assim você vai estar ajudando Muito o crescimento Desse canal E nos siga no facebook No instagram E no twitter Ok Muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau Tchau